Oi pessoal, tudo bem? Eu vim hoje gravar para contar para vocês como foi a minha experiência ao dar a entrada e tirar o meu certificado de registro de cidadão da União Europeia. Então, nós chegamos aqui em Portugal no sábado, ficamos aqui na segunda-feira, eu não fui atrás disso, não tive tempo. Na terça-feira foi feriado de finados aqui em Portugal e aí na terça-feira eu me dirigi até a Câmara Municipal de Sintra, que é a região onde nós moramos, para dar a entrada para tirar o meu certificado. Então, na Câmara Municipal eu fui até a área do cidadão, é o espaço do cidadão que tem lá e aí eu solicitei uma senha para que eu entrasse em contato com os responsáveis pelo espaço do cidadão. E aí, neste momento, eu fui chamada, chamaram o meu número e neste momento eu informei para a atendente que eu gostaria de dar entrada no meu certificado de registro de cidadão da União Europeia. Ela me perguntou qual era a minha nacionalidade e me pediu o meu passaporte. O objetivo era tirar tanto o meu quanto o do Pietro, porém, como eu fui lá no final do expediente, ela falou que só daria para tirar de uma pessoa. Então, a prioridade era tirar o meu até para conseguirmos evoluir com o processo de reagrupamento do Daniel. Então, ela me pediu alguns documentos, ela me pediu meu passaporte e eu deveria apresentar uma declaração de que, ou de que eu trabalho, né, que eu tenho como me sustentar aqui, ou de que eu estou estudando, enfim, tem algumas formas de declaração que você tem que apresentar. Só que, como eu não tenho comprovação de renda, nós fizemos a declaração através dos rendimentos do Daniel, que já está trabalhando de forma remota aqui em Portugal, né, já estava trabalhando de forma remota aqui em Portugal e que agora está presencialmente. Então, ela solicitou, além do meu passaporte, o nosso contrato de arrendamento, que é onde nós estamos morando, o meu NIF, ela também solicitou a conta, o contrato de água do nosso apartamento, que está no meu nome, a certidão de casamento minha com o Daniel para comprovar vínculo. E aí, após essa certidão de casamento, as informações de que o Daniel estava trabalhando e que ele tinha renda. Então, o contrato de trabalho do Daniel, os recibos verdes que ele está emitindo, né, para a empresa, porque o Daniel, ele não é contrato de trabalho em si, né, é um contrato de prestação de serviço, né, então tem os recibos verdes que ele precisa emitir. Então, ela solicitou esses recibos verdes do último mês também. Após eu ter apresentado todos esses documentos, foi necessário pagar uma taxa de 15 euros. Aguardamos uns 5, 10 minutos, né, ela fazer todo o preenchimento dos papéis. Ela me pediu para eu assinar duas folhas e, em seguida, ela me entregou o meu certificado de registro da União Europeia. Ela me deu um recibo de comprovação de que eu havia pago os 15 euros. Ela me deu uma via do registro, que comprova de que eu fiz esse registro, que é como se fosse um contrato que tem 5 páginas e foi assinado por mim, que eu passei algumas informações para ela a respeito na Câmara Municipal. E, por fim, ela me deu o certificado de registro de cidadão da União Europeia, que nada mais é do que uma folha preenchida com algumas informações. Então, o meu certificado, ele veio com validade até novembro de 2027. E aí, o que ela me aconselhou é que eu ande com essa folha em todos os lugares. Então, esse é o meu documento que comprova que eu estou legal aqui em Portugal até novembro de 2027. Ele tem um selo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem um selo aqui, como se fosse um carimbo em alto relevo, que é o que denomina que ele é verdadeiro. E ela comentou que, por andar com esse documento durante 5 anos dentro da carteira, ele pode se desfazer. Então, ela me indicou que eu escaneasse e eu mantivesse esse documento escaneado, caso houvesse algum problema, enfim, que eu tenha ele nos dois formatos. Então, eu estou agora regularizada para poder morar, viver aqui em Portugal até novembro de 2027. Lembrando que todo cidadão da União Europeia pode entrar em países que fazem parte da União Europeia e ficar até 90 dias. E após esses 90 dias, você tem que se regularizar com o país. Porém, como nós já sabíamos que iríamos morar aqui, eu dei entrada nessa documentação muito antes, assim que nós chegamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que venha ajudar vocês que estiverem no mesmo cenário. Se você gostou, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você tiver interesse em acompanhar a nossa rotina, o nosso dia a dia, nos siga no Instagram também, no arroba vamos para a Europa. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.